A musicalidade como a defesa das ideias, da expressão e do sentimento Nunca deixe que alguém fale que você não será o que você quer ser Porque nós somos quem podemos ser Um dia me disseram que as nuvens não erram de algodão Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção E tudo ficou tão claro, um intervalo na escuridão Uma estrela de brilho raro, um disparo para o coração A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês Vivendo num país sedento, um momento de embriaguez Somos quem podemos ser Sonhos que podemos ter Apesar de tanta dificuldade, tantos sonhos destroçados, quantas vidas perdidas Ainda podemos ser Não serão eles, quem farão a gente escurecer Um dia me disseram quem eram os donos da situação Sem querer eles me deram, as chaves criavam em esta prisão E tudo ficou tão claro, o que era raro ficou comum Como um dia depois do outro Como um dia, um dia comum A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês Vivendo num país sedento, um momento de embriaguez Somos quem podemos ser Sonhos que podemos ter Um dia me disseram que as nuvens não eram de algodão Sem querer eles me deram, as chaves que abrem esta prisão Quem ocupa o trono tem culpa Quem ocupa o crime também Quem duvida da vida tem culpa Quem evita a dúvida também tem Também tem Também tem Também tem Também tem Somos quem podemos ser Sonhos que podemos ter Um dia me disseram que eram os donos da situação Sem querer eles me deram Sem querer eles me deram Também tem 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 Também tem